Música Fala corredores, tudo bem? Bom dia! Estreamos no Rio de Janeiro, já corri aqui várias vezes, mas com o canal é a primeira vez E olha quem vai correr comigo! E aí galera! Bora Maníacos por Corrida! Marcão do Maníacos por Corrida! E aí? Certeza de sucesso, não é? Os caras são fodas! E vamos tentar acompanhar o ritmo deles aí, que tem muito tempo que eu não corro prova de asfalto Mas cara, o visual desse aqui e essa galera animando, certeza que vai ser sucesso! Bora acompanhar com a gente tudo o que vai acontecer na prova E a partir de ontem, a feira, já aconteceu muita coisa bacana, encontramos com bastante gente Bora lá? Então, vamos lá! Música 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 O que é você, Max? Ah, o tal de Marcos Garcia, mania de corrida E ae, maniacos por corrida Não, o outro mandei embora, deixei lá em São Paulo Vim aqui encher o saco no Rio, aqui da galera, aprontar muito Ficou lá Vem aí galera, vem conferir aí o nosso stand Olha o Léo aí Fala galera Apresenta aí, fala aí que tem aí Aqui a gente tem uma diversidade exclusiva Só a nossa aqui de bijuterias, folhados Tudo ouro e prata, brincos, pingentes Tem pra corredora, pra corredor Galerada aqui, vai a loucura Ah, aqui nada Tem que se vestir bem também, elegante E ae, ae tem uma diversidade de produtos que é gigante Aí ó, tem um produtinho Exclusivo do Rio aqui, pra galera Pra galera pros corredores Show de bola O que é a mulherada pira também Vendedor de número Uma linha de adesivos aí, completa aí Aí prova de amanhã, ó Aí chaveiro dos corredores, tá até acabando aí A galera tem, porque demorou pra passar Não vai conseguir pegar Esse aqui eu tenho Ah, esse aí é bacana, com amor no carro, geladeira Olha Tem uma linha de kinésio aqui também Tem uma linha de kinésio aqui também Aí ó, pra correr amanhã, hein Bota o prendedor de número E aí, tá esperando o que da prova de hoje? Que eu termine o percurso bem Os meus amigos, feliz E a gente veio aqui também pra representar o nosso amigo Wagner Que estaria aqui com a gente hoje Então a gente tá fazendo a prova com todo o coração É isso aí, boa prova! Obrigada E aí galera, como é que vai ser a prova? Sua estreia é hoje, e aí? A expectativa é grande, mas vamos lá com tudo Pra terminar bem essa prova, hein Primeira meia no Rio Segunda meia no Rio Pra amarear um sol pra cada um, né? Mas vamos que vamos aí que vamos terminar Local, e aí? Preparado, aproveitar o visual Porque a prova é só na orla É a melhor prova possível Tá fazendo a prova maratona, né? Treino pra amarear Isso aí, treino de luxo Primeira meia no Rio Primeira meia no Rio Aproveitar e terminar, né? Vamos tentar terminar bem Isso aí Vamos chegar Vamos chegar Eu acho que largou, hein? Largou aí, eu acho não, eu tenho certeza Eu acho que largou, hein? Olha a galerinha aí Até passar... Ó, tem pouca gente, hein? 3 horas depois Pra prova, boa, boa, boa Largou... Largou... Bora E você vai nojou pra si mesmo Aqui no que você desolete os seus treinamentos Vamos lá meninas, bora É galera, largou hein Vamos tentar acompanhar O pessoal aqui O pessoal vai vir pesado hein Facebob na veia Não conhece o Facebob? Acesse a Mania de Corrida lá Que vai entender Vamos falar em Mania de Corrida Marcel Bob, Lora Melhor abraço pra vocês hein Esperando vocês aqui no Rio Pegaram o Rio Só vem o Marcão? Vem na próxima Vambora Bem, tamo aí Já foi um quarto da prova De 6km De sol na cara Avisei que ia fazer sol Tá tranquilo? Tranquilo Tranquilo Tudo bem Peguei o leirizinho agora Pra dar aquela aliviada Muita água Muita água E vamos lá Sente o drama do sol Isso porque ontem amanheceu nublado Deu uma chuvidinha E a previsão era de chuva Na cara Não confia em chuva no Rio Treina pro sol Quem acompanhou meu vídeo Lembra que eu falei Chegava na barra Caia de 3 pistas pra 1 Vamos, né? Aí, ó Toma metragem É isso aí 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 Aí, ó Acabou Galera veio na esponja aí, ó Pra poder dar aquela molhada Pô, mandou mal, hein? Ponto negativo Tava tudo bem até agora Obrigado Jauzinho É, meus amigos Quem for correr a Maratona do Rio Agora em junho Esse percurso aqui inteiro Que nós fizemos É o mesmo Se você vai correr essa prova Seria bom ter corrido essa prova aqui Pra treinar Pra já ver o percurso Desculpa E pra você Que vai correr a meia A largada é mais ou menos por aqui Daqui pra frente Começa os 21k Mais ou menos ali na frente Fica o pórtico E você que vai correr a Maratona Passa pelo pórtico Então, assim Tem que ter um psicológico muito forte Porque você vê o pórtico da meia E fala assim Meu Deus Ainda falta mais 21k É muito chão Se for pensar Mas Treina Treina o corpo E treina a mente também Que aí passa a batida E o visual compensa Ah, mas por que que A meia Os 21k Larga Equivalente ao 16k Da prova que a gente está fazendo aqui A largada da Maratona Larga um pouco mais pra trás Onde a gente largou no recreio E larga ao contrário Ela vai pro final da praia Uns 2, 2,5 Faz o retorno E aí Começa pra valer Inclusive a oportunidade de você Que é Amador Que morreu De ver ali De passar O cara passa do seu lado Pro gradil E os caras vão passar Só uns 20km por hora Só pra começar Quilômetro 16,5 Agora Vamos fazer o cotovelo Pra única subida da prova A altimetria dela Não é muito grande Mas Tá todo mundo aqui Bem cansado O sol tá castigando Então assim A galera vai sentir um pouquinho Mas O visual lá de dentro Vale muito a pena Se não, vamos ver já já Vamos pra subida É isso aí É a subida da prova É essa aqui Um quilômetro mais ou menos De subida Como eu disse Não é muito alto Mas pô O sol tá pegando já Muita gente Vamos lá Aí galera A chama Deu um sprint Deu um sprint nada Aí E o morrinho Face de verdade Olha o meu face de verdade Face de Bob Hello Bob Alô Bob Um abraço Cadê o Marcão? Cadê o Marcão a essa hora? Tô preocupado com o Marcão Marcão tá com a minha viseira Que esqueceu o óculos e viseira Não é admissível Vamos entrar no túnel agora Olha a bagunça Lembra que eu falei Do visual do túnel? Aí ó Olha só Nós vamos chegar lá Lá é São Conrado KM20 Só falta um pra chegar agora Aqui ó Vamos ver a galera dessa aí De asa delta Aí ó Chegamos na praia de São Conrado Falta agora Pouco mais de 500 metros pra chegar Bem Vamos começar a agradecer então Agradecer a você que nos acompanha Agradecer a organização Iguana Por ter permitido que a gente participasse da prova Muito obrigado Prova pra variar Muito bem organizada Dez Dez Pra dez Pra muita gente que não sabe Essa prova tem uma história Comigo Foi a minha estreia em meia maratona 2014 Corri a primeira vez aqui nessa prova Ela tinha outro nome Corri 2015 Como pra Preparação pra meia maratona Que foi do Rio Que foi do Rio também Com asfalto Então assim Passa um filme na cabeça Ver que muita gente Inclusive meu amigo Wesley Que essa hora já chegou Espero que tenha chegado bem Tá estreando também E assim Dedicar essa prova Dedicar essa prova a duas pessoas Minha esposa Luciana A patroa Ela não pôde estar aqui hoje Devido a uma realização pessoal Que ela conquistou ontem Então assim Na próxima ela vem Amor Um beijo pra você Parabéns Você merece E por falar em parabéns Então parabéns pra Cristal Minha prima Cris, parabéns Infelizmente Não deu pra comemorar com vocês Os 15 anos Que foram ontem A família inteira ficou Chateada comigo Mas Galera Vocês entendem né Tinha que mostrar essa prova feia Pra galera aqui E participar Beleza Agora Vamos pros metros finais Foi muito sofrido pra mim Correr uma prova de asfalto Depois de tanto tempo Paguei o preço alto De não estar conseguindo treinar Especificamente pra uma prova E a partir daqui Eu vou começar meu treinamento Pra muralha Vai correr a muralha Vamos nos encontrar lá Em agosto Eu sei que eu vou ter que treinar Muito Mas valeu a pena aqui Bora chegar então? Vamos lá Vamos lá Aqui não é trilha não Mas também ninguém fica pra trás não Isso aí 300 metros só Olha corredor Vamos lá Vamos chegar pô Bora Tá ali já Alopórtico ali Você é capaz Você vai chegar na minha frente ainda Superação Vamos lá Alô Vanessa Pode ir lá Vai 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 Sua ao código Ocupa a primeira colocação Vanessa Potássio É a próxima da prova Só pra chegar De 60 a 60 metros Chegou Chegou Suba Aí ó Guarda volume Falei Bora Marcão Bora Bora Parabéns 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 Cara Vem cá Vem cá Me explica O que que é corrida Corrida é Dá pra explicar cara É isso aí ó O cara é o último colocado Olha o sorriso que o cara chega A festa Todo mundo Não tem um que não bateu palma por ele A medalha dele é igual a minha É igual a todo mundo aqui A distância foi a mesma A distância é a mesma O cara correu muito mais Que a gente valeu muito mais a pena Isso é corrida Correu e curtiu Vem correr que você vai entender Com certeza Não dá pra explicar Bora E aí como é que foi a prova Oi Silvio Fala Corredores do quilometragem A prova foi ótima Conquistei meu objetivo Fazer em menos de uma hora e cinquenta Fiz uma hora e quarenta e nove Tô muito feliz Tô me preparando Fala varia do Ita Trail Prova na Itália Quarenta e oito quilômetros Dois oitocentos positivos Em junho Vinte e quatro de junho Tá ruim? Tá bom demais Tá bom demais Foi ótimo E aí Assistiu o vídeo E foi a estreia na prova Como é que foi? Bem O vídeo foi muito bom Porque eu passei protossolar No corpo todo Na cara Botei óculos Tipo E a previsão era de que chovesse Né Tava nublado ontem Que chovesse Mas então foi ótimo Por isso E Ah foi muito legal Percurso bacana Muito bom Foi como eu esperava Foi melhor Foi melhor Eu tô muito machucada Eu achei que eu fosse Tipo Sofrer muito Mas foi profundo Que bom Parabéns Obrigada Valeu E a estreia? Sofrido Mas concluído 21K 21K Primeira De muitas Curtiu o percurso? Percurso maravilhoso Clima puxado Solzinho forte Mas com sucesso Concluímos a prova Trem uma maratona de luxo Cruel Muito cruel Muita coisa a acertar Mas valeu a pena Já viu o que espera Com certeza Curtiu? Muito, muito Valeu a pena E aí? Facebob concluído com sucesso Faltou uma preparação um pouquinho melhor Para essa prova Dormiu um pouquinho melhor Mas deu tudo certo Estreia no Rio Segunda vez aqui no Rio Mas foi bem bacana E vamos voltar Vamos correr aqui Que paisagem não tem igual E aí pessoal Tá aí 21K concluído Rio City Half Marathon Prova lindíssima Percurso espetacular Já conheço ele Já de olho fechado Graças a Deus Já fiz ele quatro vezes Três vezes nessa prova Quando ela tinha outro nome E uma vez Na maratona Mas porra Sempre muito bonito Sempre uma coisa diferente A cada vez que a gente participa E dessa vez Quem participou com a gente Sucesso Prova sensacional Solzinho que ajudou A dar uma cansada Mas Percurso incrível Um sol para cada um Meu amigo Um sol para cada um Fácil não Quer acompanhar a prova Acompanhe Manicos por Corrida O programa quilometragem Tá aí Corremos mais ou menos juntos Mais ou menos Eu fui no Facebob Tem que honrar aqui Facebob no Rio de Janeiro Conhece o Facebob? Vai lá no Manicos por Corrida Você vai acompanhar nosso vídeo Beleza? Gostou do vídeo? Dá aquele joinha Compartilha com o amigo corredor Se inscreva no nosso canal Para que possamos continuar Fazer vídeo Programa quilometragem E Mania de corrida Show de bola E ó Ao se inscrever no canal Marca o sininho de notificação Para poder receber Os vídeos assim Que se lançaram na segunda-feira 19h30 Tá certo? Isso aí E até o próximo vídeo Valeu Valeu galera Bora correr Vamos 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 Próximo 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 Próximo